Se aproximando aqui da rádio New Life FM na cidade de Carapicuíba Eu vou dar entrada agora na emissora para fazer o programa das 8 da manhã até as 9 da manhã Programa Sintonia Sertaneja Então, você que está acompanhando este vídeo Sintonize aí a rádio New Life FM 87.5 Vai começar o programa, gente Olha aí, New Life FM New Life FM 87.5 Vou começar agora às 8 da manhã Agora são, deixa eu ver o que hora é aqui agora Opa, 7 e 27 Tá aí Um pouco de sono, né? Mas... E aí 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 E aí